Antes da gente começar, já sabe né, deixa seu like que isso ajuda muito no vídeo, é só clicar no simples botãozinho aqui de baixo. E pra você não perder nenhum conteúdo do canal, clica em se inscrever embaixo do vídeo, ativa o sininho de notificações e você vai me deixar muito felizinho. Agora, bora pro vídeo. Olha só o nosso primeiro vídeo de DreamWorks de muitos que ainda virão pelo canal. Hoje, pra começar com Chave de Ouro, vamos começar com um dos filmes mais aclamados da DreamWorks. E o primeiro filme é ganhar um Oscar de animação, que é nada mais nada menos do que Shrek. Hoje eu vou contar pra vocês a origem desse filme e a verdadeira história por trás dele, bora. Oi pessoas e burro falante, beleza? Eu sou a Maide e sejam bem-vindos ao Dermade. Hoje eu conto pra vocês a verdadeira história de Shrek, como que a DreamWorks se inspirou pra fazer esse filme, todas as coisas místicas aí por trás dessa história. Mas antes de tudo, lembre-se de responder a nossa perguntinha de hoje, que é... Qual o seu personagem favorito de Shrek? Comenta aqui de baixo. As principais inspirações de Shrek foram os contos de fadas, só que os contos de fadas colocados, assim, de uma forma inversa, de cabeça para baixo. Temos um ogro, animais que falam, uma bela princesa, um vilão numa estrutura bem clássica dos contos de fadas, mas nada é o que parece. Shrek inova e inverte a lógica dos desenhos, onde agora o herói da trama é um ogro que normalmente era visto como um vilão. O mocinho, que era pra ser o herói, agora é o vilão, que é o príncipe lá e tudo mais. E a princesa até então doce, frágil e que precisa ser salva pelo mocinho, agora é decidida, astuta, moderna e boa de brega. Fiona, simplesmente maravilhosa. Então essa necessidade de quebrar com esse padrão de filmezinho clássico, princesinha indefesa e príncipe bonzinho, foi a principal motivação de Shrek. Mas além disso, o que mais inspirou essa história? O que muita gente não sabe é que o querido ogro Shrek foi inspirado numa pessoa que realmente existiu na vida real. E o nome dessa pessoa era Maurice Tillet. A pessoa que inspirou Shrek nasceu na Rússia e cresceu na França, Mas durante a sua adolescência, o Maurice desenvolveu uma terrível doença, que fez com que sua aparência ficasse completamente deformada. Nessa doença, o corpo começa a produzir muitos hormônios, o que faz com que a pessoa fique bem inchada. E com pouco tempo com essa doença, o Maurice ficou com pés, mãos, orelhas, nariz, tudo inchado e com aparência bem maior do que era normalmente. E com isso, ele infelizmente recebeu o título de o homem mais feio do mundo. Mas os seus amigos mais próximos dizem que ele era a pessoa mais carinhosa e amável do mundo, E que é muito triste que ele tenha sido visto como um monstro em sua vida. Na tentativa de celebritarem sua nova aparência, Tillet se mudou para o Zewa, Onde começou a treinar o wrestler, que é tipo uma forma de luta marcial. Em pouco tempo, se tornou campeão de um famoso torneio americano do esporte. Na combinação da competição com sua aparência, Tillet ficou famoso em grande parte do mundo. Como ele adorava crianças, era bem doce e amoroso, no meio da luta ele ficou conhecido como o anjo francês. Aí sim, um título digno, né? Pacientes que tinham essa doença normalmente eram diagnosticados e morriam bem rápido. Porém, o Tillet suportou e viveu até os seus 51 anos. Mas ele acabou morrendo vítima de um ataque cardíaco. Devido às suas características físicas e boa parte de seu comportamento se assemelharem com a do ogro Shrek, O lutador é apontado como o grande inspirador do personagem. Segundo fontes não oficiais, os produtores da DreamWorks encontraram um busto do Tillet em um museu E a partir daí criaram o querido Shrek. Vale lembrar que o roteiro da animação não se relaciona com a vida do Maurice, Apenas a relação das aparências e das características do ogro Shrek. Como eu disse anteriormente, o roteiro se baseia no fato de quebrar com esse padrão antigo dos clássicos contos de fadas. Onde a princesa agora é forte, o ogro é o príncipe e o príncipe é o vilão. Invertendo aí completamente a lógica dos contos de fadas que a Disney produzia até então. Mas é simplesmente incrível a gente descobrir que a DreamWorks se baseou em alguém que realmente existiu na vida real E que sofreu muito durante a vida pra criar esse ogro maravilhoso Lens and Shrek que a gente tanto ama. Então é isso pessoal, essa é a verdadeira história de Shrek e a história de pano de fundo dessa história maravilhosa. Comenta aqui debaixo se vocês querem mais vídeos de animações da DreamWorks, Se vocês querem, tipo, teorias de Shrek, teorias de como treinar o meu dragão, Teorias de... Ah, todos os filmes de animação além da Disney, Porque animação simplesmente maravilhosa não importa da empresa que ela venha. Então lembre de deixar o seu like aqui debaixo e se inscrever se for sua primeira vez no canal E se a gente tiver o nosso lindinho sininho de notificações, Deixa o comentário da galera aqui debaixo e a gente se vê no próximo vídeo. E é isso, um beijo e tchau!